O estresse desregula a glicemia de qualquer pessoa, mas pré-diabéticos e diabéticos devem cuidar-se ainda mais, porque sua doença faz justamente isso, desregular a glicemia. E qual é o problema? O problema é que quando a glicose está alta, ou seja, quando os níveis de açúcares no sangue estão altos, o sistema imunológico sofre. A glicose em excesso suprime o sistema imune. Muitos fatores influenciam os níveis de açúcar no sangue, como a quantidade, o tipo de carboidratos que consumimos, a prática de atividade física, o estresse e a inflamação. Se o aumento da glicose suprime o sistema imune, uma pessoa diabética vai ter muito mais dificuldade de se recuperar contra uma virose, especialmente uma dessas tão perigosas quanto o coronavírus. A relação entre estresse, infecção e hiperglicemia é conhecida há muito tempo. E o que acontece é que quando o sistema imune é ativado, seja por estresse físico, mental, emocional, por uma infecção, ele vai produzir substâncias de defesa. Substâncias que funcionam como sirenes, como um alarme que dispara. Então, quando a glicemia aumenta, o sistema imune gera citocinas, que são sinalizadores celulares, que vão avisar de célula a célula que algo ruim está acontecendo. Esses sinalizadores, como interleucina 1 e fator de necrose tumoral, estimulam as glândulas suprarrenais a produzirem mais cortisol. E o cortisol é justamente um hormônio que aumenta a glicemia, que aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Então, o mais importante nesse momento é não ficar doente. Se você não estiver bem, fique em casa para não passar também a doença para outras pessoas. Continue o seu isolamento, lave bem as mãos, monitore diariamente sua glicemia. Se possível, faça atividade física e se alimente de forma adequada. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de noção de